Olá, meus amigos da Paraíba, eu, Sidney Magal, estou muito feliz, porque será exibido aí para vocês o meu documentário Me Chama Que Eu Vou, direção de Joana Mariani. Isso é uma comemoração do Feste Aruanda deste ano, e eu tenho certeza que vocês vão adorar na Rede Cinépolis esta exibição lá no Shopping Manaíra sobre Sidney Magal. Tudo que vocês quiserem saber de mim, ali estará, porque é uma grande comemoração de encerramento dos 15 anos do nosso Feste Aruanda. Um grande beijo para vocês, espero que vocês curtam demais. Me Chama, me chama que eu vou.